Gente, olha aqui, aparece a filha do Chucky com o Checa. Não é igual? Dona Jo, você viu aquela bolsinha minha que eu deixei minha lixa, minhas coisinhas de unha? Ferdinando? Ferdinando? Aqui, ó. Descobrimos quem foi que pegou o dinheiro emprestado. Vocês vão me dar licença que eu não tô aqui pra ver ataque de bicha. Ferdinando? Acorda, Ferdinando! Ô, você tá marcando você com o Poqueira e me acompanha! Santa Barbara, me ajuda! Me ajuda, por favor! Ferdinando, foi você que pediu dinheiro emprestado pra Giotta, Ferdinando? Ai, Dona Jo! Ah, aquela historinha de todo mês juntar um dinheirinho pra viajar, era isso, né? Dona Jo, todo mundo sabe que meu sonho é ir pra Broadway. Ferdinando, Ferdinando, não é porque você tem um sonho desse que tem que pegar dinheiro com a Giotta, Ferdinando! Oxe, Dona Jo, a senhora tá sendo muito dura comigo, cara! Por favor, me empresta uma graninha aí, a senhora mesmo falou que não é dia do amigo, então... Você acabou de dizer, eu tô dura, meu amor, não tô dando conta das contas da pensão! Quanto é que você tá devendo aí, Ferdinando, na real? Fala aí! Ai, da primeira parcela em diante! Meu, acredito, Ferdinando! Você gostou desse vídeo? Bola demais, não é não? Agora, tu quer rir mais ainda? Tu clica nesse botão aqui, ó, e se inscreve aí no canal, você vai ficar sabendo sempre que entrar! E agora que também tem vídeo novo! Tem vídeo novo! Vídeo novo com a dona do mexilhão fumegante, ó! Aqui! Nesse cantinho aqui! Tu clica aqui também! Agora, quer uma dica? Assiste esse vídeo aqui também, ó! Vai, dá pra ir! Esse aqui de baixo também, é, dá pra ir! Quer dizer, quer dizer, dá pra ir todo! Aqui, 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 aqui! Vai dando pra ir!